A minha superstição é primeiro entrar com o pé direito no palco. Depois eu tenho, depois de fazer o reconhecimento do palco, de tudo, do espetáculo, eu faço minha oração e eu gosto muito de ficar alguns minutos quietinha, sem falar com ninguém, quietinha no meu canto, aí eu posso fazer quantos espetáculos tiveram para fazer. É isso.